Hoje eu vejo algumas mães defender a ideia de que Ah, eu não preciso de macho não, eu vejo esses absurdos sendo dito aí Eu só quero ter um filho, já ouvi isso assim Cara, só quero alguém pra me dar um filho, não preciso de macho do meu lado não Gosto de ser independente, gosto de ser livre Quem fala que gosta de ser livre não tem a menor noção do que é ser livre É fácil ser herói pegando as crianças pra levar num parque, num cinema Numa partida de futebol, pra brincar Mas fazer isso por dois, três dias e depois devolver pra mãe Difícil é levantar três horas da manhã com a criança gripada, chorando Sem um plano de saúde, porque esse pai que leva no parque Passa que levar o parque é suficiente Muitas das vezes atrasa a pensão, quando paga essa pensão Bom dia Rick, em seus livros você fala sobre mãe solo E suas dificuldades, porém você retrata a dor Como se tivesse vivido O que te inspirou? O Spar Terapêutico, vamos lá Eu fui casado com Renata de Souza Gomes, gigante, tá? Eu sou uma pessoa guerreira E nos divorciamos em 2008, salvinho Não, foi bem antes Ah, não vou me lembrar aqui, vou me imaginar que foi 2008 Só que a gente tem algo que nos une durante uma vida toda Que é a negona do pai dela, né? Minha filha Ludmilla Que é muito menos chata do que a filhota Porque a filhota ninguém suporta a filhota A verdade é que vocês falam que a filhota é legal Porque vocês não convivem com ela Mas enfim, a negona é outro nível, né? E aí a Renata foi obrigada, né? No solavanco da vida A criar a negona quanto mãe solo No meio de um caos de preconceito Porque o seu entorno todo apedrejando E ela, cabeça erguida e lutando as lutas dela E criou a negona, só ela e Deus É claro que eu, à distância Sempre acompanhei, sempre auxiliei A casa, inclusive, quando eu falo de ser pedreiro A casa que a Renata criou a negona Foi eu que ergui com essas mãos Que um dia até errar de comer Então, é... Deixei lá uma casa pequena Como que era a casa lá? Era um quarto Depois fez o quarto da negona Um quarto, uma sala, um quarto da negona Mas o quarto da negona, sei lá Ela era um pouco maior que essa mesa aqui Esse escritório aqui Era praticamente três cômodos da casa E aí, depois, a Renata mesmo Fez uma cozinha do lado de dentro Do lado de cima Salvo engano, era uma cozinha Um pequeno corredor Dois quartos e um banheiro O suficiente Quando chovia, a água descia assim Porque o lote era caído A água entrava Ela teve que fazer várias obras lá Era uma guerreiraça Que durante Uns 15 anos A maior parte da criação da negona Ela criou quanto mãe solo E eu costumo falar muito Sobre as mães solos Porque tem duas situações Que são caóticas dentro de um lar A primeira é a perda Precoce do pai ou da mãe Em uma fatalidade Eu não tô falando primeiro De uma separação conjugal, não Em uma fatalidade Quando perde um pai Quando perde um pai Como, por exemplo, aconteceu com o Charles Trabalha comigo O Charles perdeu o pai aos 12 anos de idade E aí ele não teve essa referência paterna dentro de casa Então tem essa questão da fatalidade A segunda é quando O casal se separa E normalmente quando acontece do casal separar Não é 100%, não é uma via de regra Mas normalmente quando o casal se separa Os filhos ficam com a mãe E quando isso acontece Caso a mãe era uma do lar Enquanto estava Estava no relacionamento Quando o casal se separa A filha perde No caso da negona Ela perde o pai A referência materna ali dentro de casa E ela perde a mãe Porque essa mãe tem que ir pra selva Pra buscar recursos Pra colocar comida na mesa Então você imagina O caos que passa uma mãe solo Hoje eu vejo algumas mães Defender a ideia de que Ah, eu não preciso de macho não Eu vejo esses absurdos sendo dito aí Eu só quero ter um filho Já ouvi isso assim Cara Só quero alguém pra me dar um filho Preciso de macho do meu lado não Gosto de ser independente Gosto de ser livre Quem fala que gosta de ser livre Não tem a menor noção do que é ser livre Porque ser livre não é estar sozinho não Ser livre é você estar ao lado de alguém Que lhe permite ser você sem cercas Isso é ser livre Estar sozinho é ser solitário mesmo É outra coisa Ninguém passa por aqui Fica sozinho a vida inteira E não vem tentar me convencer Que é feliz Que não é Você e seu travesseiro Sabe que não é Mas aí essa mãe Ela tem que ir pro ringue Pra lutar pela cria dela E aí essa cria Perde pai Perde mãe E essas mães ainda assim Levantam a cabeça Sacode a peira Dá a volta por cima Engola o choro Juntos cacos Volta a parede e vai pra cima Então eu respeito mais pelas mães solas E lamento muito Qualquer separação conjugal do tipo É claro que Quem me conhece sabe que eu não defendo aquela ideia De que sejam felizes para sempre Eu só defendo a ideia do seja eterno enquanto dure Só tem que ser enquanto dure E tomara que dure para sempre Mas é enquanto dure que você precisa ser Que seja eterno enquanto dure E caso Quando acontece de separar no conjugal E tem filho Que o pai que normalmente sai Na maioria dos casos Não se esqueça dessa filha Então eu tenho muita felicidade Não ter esquecido Não ter me esquecido da Negona E ter criado Ajudado a criar Até inserido na cultura Negona hoje Faz biomedicina É porta-bandeira Em algumas escolas do Rio de Janeiro Faz parte do projeto Mestre Junis Do projeto Matheus Oliveira Participa do teatro municipal Enfim Ela é gigante Começou a dançar na Nossa Junina Lá em Belo Horizonte Instituto Pega a Visão Que hoje é Instituto Pega a Visão Quando a Nossa Junina nasceu Era o Adolescentro Mineiro Hoje é Instituto Pega a Visão Ela começou A Nossa Junina inclusive Que acabou de conquistar Um título em Belo Horizonte Foi classificada Para a próxima série Da cultura junina mineira A qual eu sempre fui inserido E a Negona deu seus primeiros passos lá E nunca ficou distante do pai Porque mesmo Não estando junto Eu sempre inseri a Negona Em tudo que fiz E aí Eu tenho muita propriedade Para falar de mãe solo Porque eu vivi isso Dentro da minha própria família Dentro da minha própria casa Quando me separei da mãe da Negona Respondido Esparterapêutico Respeito máximo Pelas mães solos Mulher maravilha Sem capa Isso é capítulo Do meu Salvo engano Do meu segundo livro A favela venceu Eu falo das mães solos Bora, 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 bora Tem alguns pais solo também É fácil ser herói Tem alguns pais solo Tem que deixar isso claro Tem alguns pais solo É a menoria A maioria das separações conjugais Quem fica com as crianças É a mãe E aí essa mãe Passa a ser o carrasco Para as crianças É um pesadelo Na mente das crianças Que não entende Porque as crianças Têm aquela referência Do pai herói É fácil ser herói Pegando no fim de semana Levando uma sorveteria Dando dois sorvetes Perguntando como é que está Lá na casa E depois entregando Novamente para a mãe É fácil ser herói Pegando as crianças Para levar no parque No cinema Em uma partida de futebol Para brincar Mas fazer isso por dois, três dias Depois devolver para a mãe Difícil é levantar Três horas da manhã Com a criança gripada Chorando Sem um plano de saúde Porque esse pai Que leva no parque Acha que levar o parque É o suficiente Muitas das vezes Atrasa a pensão Quando paga essa pensão E a mãe também Não tem condição De ter um plano de saúde E essa criança Acorda três horas Da madrugada Lá gripado Chorando Com algum tipo de infecção E tem que levar Para uma UPA De madrugada Um atendimento caótico Nessa altura do campeonato Ela liga para esse cara Que colocou a criança no mundo E acha que isso é ser pai Que pega no fim de semana Que leva para o parque E acha que isso é ser pai E ele nem atende o telefone E no outro dia de manhã Ele manda uma mensagem Ah, não atendi Porque eu estava dormindo Está tudo bem por aí Ela fala Não, não está tudo bem Três horas da manhã Eu estava com a criança Na UPA Estou com a receita aqui De quatrocentos reais Em medicamento Você pode ajudar E esse pai responde Ah, esse mesmo Estou apertado Vê o que você pode fazer aí E cai no esquecimento dele E a mãe Por mais um dia Ela engole o choro E vai para a pista Entendeu E dá um jeito lá Mas o filho vai ter o remédio Muitas das vezes Ela tem que suplicar Pessoas que não tem nada a ver com isso E depois vão até usar isso Contra essa pessoa Quando seu filho estava Doente É uma judeia Mas ela vai lá Suplica Dá seu jeito Faz uma faxina aqui Vende um bolo ali Vende alguma parada aqui Faz uma rifa Se for o caso E coloca o remédio Para a disposição da criança E o pai Daqui a dois Fim de semana Vai lá Encosta na porta Pega as crianças Leva ao parque É uma sorveteria E ainda pergunta Como é que estão as coisas Lá em casa Lá na sua casa Vergonha na cara Não tem, né? É Muito complexo Ser mãe solo E eu posso falar isso De dentro Daria um livro Só essa parada aí Daria um livro, tá? Então quando eu vejo Filhos considerar Pai herói É porque esses filhos Não sabem nada Sobre o que é ser herói E eles não conseguem Olhar para a mãe E ver o quão heroína Aquela mulher é O quão aquela mulher É guerreira E o quão aquela ali Merece seu respeito Sua admiração E todo o amor Que ele pode dar Mas filho também Não entende muito De amor não, tá? Verdade é essa Até os cinco anos Seu filho Te ama Nos oito Aos dez Onze Ele te fala Mais vezes Que te ama Aos doze Treze Quatorze Ele começa a te falar Menos que te ama A partir dos quinze Ele já não fala Que te ama Dez sete Dez oito Dez nove Ele já te chama De chato A mesma pessoa Que ele falava Que amava Depois dos vinte Ele começa a falar Que você acha Que sabe De todas as coisas Depois dos trinta Ele começa a te evitar Quando chega aos quarenta Ele fala Eu acho que o meu pai Tinha razão Aos quarenta e cinco Ele fala assim Deixa eu consultar Meu pai Deixa eu consultar Minha mãe Antes de tomar Essa decisão Vida real Eu adoro esses papos Que a faculdade formal Não ensina Mas que a faculdade da vida Que fora ensina Meu irmão A faculdade da vida É uma aula Que você não tem nem noção Eu adoro essas ideias Porque é vida real Né cara É vida real Sem corte Que é um grito Por milhões Gente que nem percebe Que essas coisas Acontecem no dia a dia Salve as mães solo Em lua na caminhada De vocês Salve Renata de Souza Gomes Por você respeito o máximo Guerreira Jogadora caríssima Chefe de cozinha Trabalha em um dos melhores Restaurantes que tem Na zona norte do Rio de Janeiro Aula máxima Guerreiraça Que subiu ao ringue Para lutar a luta Com a Negona Por você respeito o máximo Ontem e hoje e sempre Meu filho tinha que assistir O pai dele nunca foi herói E eu nunca percebi isso Levar na sorveteria É fácil Difícil é acordar Três horas da manhã E levar na roupa Se você não conversar Com seus filhos Sobre a real da vida Eles vão achar Que o pai Que um dia partiu Deixando a mãe Com as crias É herói E vão achar Que a mãe é carrasca Quando ela fala Come cebola Não separa comida não Aprende que Dois vezes três São seis Faz de novo Melhor essa letra Arruma sua cama Dá uma moral Naquela cozinha ali Agora não é hora De brincar não Desliga essa televisão Eles vão achar Que essa mãe é carrasca Porque pra eles Herói é o cara Que pega no fim de semana É herói Entendi Então tá Como se diz lá em Minas Lá em BH Na periferia Aham pra não render Cego baile Mas se já se viu Pra alertar alguém aqui Já valeu Falar dessas paradas Só não deixa Só não deixa de conversar Com o seu filho Tá Pode ser que eu resolva Postar essas paradas Qualquer dia desse aí Porque eu sou assim As coisas viram corte É moleza Ser herói do garoto Ou da garota Levando na soveteria Ou no parco Pra brincar meia hora E devolvendo Moleza Só não é real Mas é moleza Bora, bora, bora Bora Isso sem contar Aqueles que pagam a pensão E falam assim Mãe, mas o que você fez Com o dinheiro É sério mesmo Que o cara que paga a pensão Acha que pode se dar O direito De perguntar pra mãe Que ela fez com o dinheiro É sério Ô jogador Acorda Acorda meu compadre Você tem o dever De pagar a pensão Que foi feito com o dinheiro No internet Porque a pensão Que normalmente você é paga Que é paga Pra uma mãe solo A cuidar da cria Não paga um 0,0 0,0 0,0 0,1% Do que ela gasta Com essa mesma crise Durante o mês Acorda jogador Para É porque O que você fez Com o dinheiro Não tem que Eu pago pensão Mesmo não Que ela vai pro baile Que ela compra Não sei o que Ô jogador Ela vai pra U Pra 3 horas da manhã Você não entendeu não Ela vai pra U Pra 3 horas da manhã Quando ela entra Numa loja dessa Essa pensão Ela gasta Num segundo Pra comprar 3 camisas Mais ou menos Um chinelo Barato Com as duas bermudas Aí E olhe lá E você quer saber O que ela fez Com o dinheiro Ah, você tá sacanagem Com mim Eu vou mudar de assunto Porque É tensa Essas paradas aí Tem propriedade Pra falar dessas fitas Eu tenho propriedade Pra falar dessas visões Obrigado aí A garota lá do Spark Perguntou Rick, cuido da minha filha Sem ser pai Sem ser o pai dela O pai biológico dela E o pai de sangue Nunca viu a criança E hoje ela Me tem como referência Que bom, jogador Loura na caminhada Parabéns pelo ato O doar, desbloqueio e receber Então quando você doa amor Pode apostar que a vida Vai desbloquear Alguma coisa pra você Aline Eu tô chorando aqui Toda mãe solo Deveria ouvir isso Aline Se uma lágrima desceu aí Se você é mãe solo E se o que eu falei aqui Fez sentido Eu já fico mais feliz ainda Porque isso é Outra coisa que tem no meu livro É gritando por milhões Grito dos invisíveis Que é fácil cobrar De uma mãe solo Um monte de coisa aí Tem uma garota no Rio de Janeiro Que chama Dalila Ela tem um Ela é manicura Inclusive ela tá fazendo Um evento na mangueira Cara, você Você não tem noção Dalila é meio maluca Tá Manicura e aula máxima Dalila é de um nível De qualidade absurdo No que ela faz Cria de um lugar Chamado Morro de Mangueira Teve vários problemas Na caminhada já Pela tensão Que é criar os dela Sozinho Irmão, você não tem noção Do que ela sobe ao ringue Pra lutar pelos dela Você não tem ideia Do que essa garota faz Pelos dela E eu poderia Eu poderia citar vários Vários exemplos aqui De gente que teve que criar Sozinho Então é Juliana Clara É Ah, se eu for citar Se eu for ficar citando aqui Eu vou falar muita gente Eu vou ter que falar De muita gente Que pegou as crias E criou E que fez isso Com muita humildade Então Gritar por milhões É um negócio difícil Mas é muito necessário Quando se tem Um canal de televisão De grande audiência Como é a minha página Esse espaço precisa Ser usado Pra esse tipo de coisa Quando veio uma pergunta do tipo Eu já fico feliz Em não ter falado Nenhuma besteira aqui Do assunto Do referido assunto Porque tem que ser dito Essas coisas Gratidão, Aline Se serviu pra você É Já fico feliz Suas lives Aprendo tudo Parabéns Por nos abrir os olhos E aí Que tem que ser Que tem Bir Um 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 Amém.